Fala pessoal, Tajima Montreal de volta, higienizado, escala hidratada, trastes polidos, cordas instaladas, tensor corrigido, estava extremamente tensionado, foi super difícil de girar, aí eu corrigi a altura no rastilho para manter uma ação de corda similar a que chegou, só que sem estressar o braço, esse violão tem reverb e coros, então eu vou experimentar porque fiquei curioso, então o som dele sem nada... Deixa eu ver se está detalhadinho certo... Reverb, exagerar hein... Reverb, exagerar hein... Reverb, exagerar hein... ... Reverb, exagerar hein... ... Amém. Vamos ver com o Chorus. Amém. Por colos no talo. Amém. Fechando aqui os efeitos, tirar o som elétrico, pra gente ver o som acústico. Amém. Amém. Deixa eu ver o som elétrico que eu estou usando aqui. Bom, deixa ela estabilizar, pra ver se vai precisar acionar mais alguma coisa de tensor, ou desacionar nesse caso, mas está super confortável. E agora é ver como ele vai responder antes de começar a finalização. Então se você gostou, não esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilha o conteúdo, só assim a gente vai fazer o canal da 4Hands explodir, e eu preciso da ajuda de todos vocês pra isso. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.